E quando seu olhar cruzou com meu olhar Eu tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça amor E fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor Eu quero ter você até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor O clima que rolou foi cena de amor Pedro Lima Pedro Lima Segura a pressão dessa dona menina Se apelindo me apaixonando de um jeito diferente Peche Me amei Me amei E aí E aí